Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui Eu ia pela estrada de Damasco para a igreja nascente e persegui A voz do Senhor falou mais alto e eu não me pude resistir Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui Fui posto a serviço da palavra, ai de mim se eu não evangelizar Pregando a tempo e contratempo aquilo que Deus mandou falar Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui Um homem cresceu no amor de Cristo e ao mais alto do céu se transportou Porém foi na dor e na fraqueza que a força de Deus se revelou Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, 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 se precisas de mim estou aqui Pabllo, ó Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, ó Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, 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 se precisas de mim estou aqui Com Cristo estou crucificado e me sinto feliz vivendo assim Agora, ó Pabllo, ó Pabllo, ó Pabllo, por quem me queres perseguir? Senhor, ó Pabllo, 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 ó Pabllo Ó Paulo, quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui